Quero destino Esta é a minha alegria Ai que alegria Esta tão grande tristeza Esperar que um dia Eu não espero mais um dia Por aquela que nunca vem E que aqui esteve presente Ai que saudade Eu tenho de ter saudade Saudades de ter alguém Que aqui está e não existe Sentir-me triste Só por me sentir tão bem Alego sentir-me bem Só por eu andar tão triste Ai que saudade Eu tenho de ter saudade Saudades de ter alguém Que aqui está e não existe Sentir-me triste Só por me sentir tão bem Alego sentir-me bem Só por eu andar tão triste Ai que saudade Eu tenho de ter saudade Saudades de ter alguém